Música Estivemos no Café Virtual no lançamento da revista The Magazine e entrevistamos o diretor da revista Rodrigo Dalluz e o deputado estadual Luiz Fernando Schmitt agora no David Orling Café Virtual Música Direto do Café Virtual, o programa David Orling hoje está no lançamento de uma revista muito bacana do meu amigo Rodrigo Dalluz que pensou algo fantástico, super na moda, super novo, tudo que se pode dizer de bom Rodrigo, bem-vindo, parabéns Boa noite David, muito obrigado pelo convite na verdade e é uma satisfação primeiramente participar do teu programa mas ainda mais participar do teu programa como um dia, ou melhor como uma noite igual a esta que para nós está sendo tão bacana recebendo todos os convidados da revista quem apoiou, quem patrocinou, quem de uma forma ou de outra contribuiu para que saísse do papel porque primeiramente a Luiz ela vai ao papel, depois ela sai do papel então assim, para nós está sendo muito bacana e obrigado pelo convite, obrigado mesmo cara, em tempo de tanta revista ruim, tanta fofoca, tanta bobajada o cara recebe uma revista que tem cultura, que tem entretenimento que tem hobby, tem cinema, tem arte absolutamente é uma revista que caminha por lugares e por demandas sociais extremamente importantes hoje em dia o que tem a tua revista? Justamente David, a intenção quando foi criar o modelo e quando pensamos em quem vai ser o público da revista nós pensamos em fazer alguma coisa buscando uma diferenciação então trazer matérias e não notícias, trazer matérias como a revista David é bimestral, ela é de dois em dois meses nós temos tempo aí de fazer matérias bacanas e trazer outra coisa, trazer profissionais de cada ramo para dar a sua opinião nessas matérias estão fazendo matérias embasadas hoje, a primeira edição da revista fala sobre redes sociais só que se nós falássemos só sobre o Orkut, só sobre o Facebook, o Twitter talvez correria o risco de nós cair na futilidade então nós trouxemos o Alexandre de Matos que é um dos profissionais mais renomados no Brasil para embasar a matéria e nos ajudar ficou muito bacana a matéria ficou bem voltada também ao público empresarial que tem empresa e quer divulgar a sua marca, quer divulgar o seu produto ou a sua ideia nas redes sociais que na verdade é uma ferramenta extremamente importante e necessária para o mundo de hoje só que tem que ser usada de uma forma correta muito bacana como é que surgiu essa história da revista te conhecendo tu é um cara que tinha sonho de se comunicar cada vez mais por onde passou na cabeça do Rodrigo da Luz essa ideia de colocar para a região uma revista extremamente nova e interessante David, essa ideia na verdade é bem antiga na verdade sim, em 2005, 2004 tinha um jornal que chamava Oráculo no Enlajado jornalzinho daqueles bem de charada coisinha assim, palavrinha chave e nós falávamos poxa, olha que bacana esse jornal será que nós não conseguimos fazer uma coisa parecida ou talvez um pouquinho melhor e nós dois, eu e um amigo na época vamos fazer tal jornal na verdade eu prestei vestibular para jornalismo e para direito de segunda opção acabei não fazendo jornalismo não fazendo na época o tal do jornal que se chamaria Gabarola Gabarola, segundo esse meu amigo nem sei se isso é verdade é pessoas que querem aparecer pessoas que querem estar na mídia, sabe então não saiu Gabarola mas saiu The Magazine hoje então sim, aquilo foi muito serviu na verdade de inspiração e foi aquela sementinha que foi plantada hoje ela está sendo colhida com essa ideia bacana mais atualizada só bem em 2004 as redes sociais na verdade jamais seria motivo de capa de revista hoje na verdade seria impossível praticamente falar em mídia sem colocar as mídias sociais então sim, foi bem interessante nasceu lá atrás mas está nascendo hoje bem bacana eu olhei e vi o site da revista olha, eu estou encantado com a revista literalmente eu acho que o nosso telespectador tem que ir atrás da revista nas bancas de lajeado vão ficar encantados com o que tem lá e eu achei aquele site divertido, inteligente as opções que se tem cara, tu tentaste contemplar absolutamente quase tudo da vida moderna e quase todo mundo eu acho que David também tem no novo nós temos na verdade que fazer um leque um pouco maior para obviamente depois talvez começar a funilar e saber mesmo quem vai ser nosso cliente ou melhor, o nosso leitor na verdade para a segunda edição nós vamos ter uma pesquisa de mercado filtrando e sabendo quem que é o leitor da nossa revista a que idade tem o público da revista que idade tem o público que está lendo a revista que sexo é a pessoa que está lendo a revista que classe social que ela pertence ela possui carro ela não possui tudo isso para quê? para chegar uma ferramenta boa para o anunciante é interessante e também para filtrar nossas matérias para colocar na revista se as pessoas não gostam de carro nós não vamos nós não vamos falar de carro na revista então sim então obviamente hoje nós temos um leque maior mas ele vai dar uma comprimida vai ficar um pouco menor mas vai ficar bem legal o site David o site ele vai mudar em 2012 nós temos um projeto muito bom com o pessoal da Sérgio Jabá pode falar? o pessoal da eVisão o Álvaro está aqui hoje de noite nós temos um projeto muito bacana para um site novo e vai ser olha muito legal promete promete mesmo está em construção só em 2012 eu estou imaginando aqui cara que nós temos que pegar esta revista e torná-la também visível na TV já estou imaginando o que nós podemos fazer quanto a colocar mediatizar nesta plataforma da TV que também é fantástica esta revista e eu acho que tu vai ter que topar isso e é um desafio é um desafio é um desafio e olha que tem coerência isso na verdade porque assim eu acho hoje que o Vale do Itacoari ele é um celeiro de bons meios de comunicação a TV informativa excelente programa o teu programa na verdade é um excelente programa e de bom gosto o jornal informativo com uma estrutura espetacular na verdade que uma das maiores do Rio Grande do Sul cabe isso hoje a mídia ela pode ter uma mídia televisiva colocada na mídia impressa a mídia impressa junto com a falada então assim ó ela é interessante é interessante e vai dar o pano para a manga vamos por que não o desafio né vamos encarar cara eu quero te parabenizar sucesso tu pode contar com a TV acho que pessoas sérias como tu devem ter espaço parabéns sucesso obrigado David foi um prazer falar contigo e olha vamos lá um abração é isso aí direto café virtual programa David Orling acompanhando hoje o lançamento da revista The Magazine vamos a um rápido intervalo voltamos já já o segredo da sedução não está na bolsa da moda nem mesmo em sapatos caros menos ainda em vestidos de grife o segredo não está em você Débora seco pra água de cheiro a drogaria é associada à rede vida farmácias que é referência no ramo farmacêutico conhecida pela confiança seriedade e excelência de seu atendimento possuímos teleentrega convênios com empresas e ótimos descontos drogaria Dresch na Benjamim 711 em Lajado Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri